Saúde irmãos e papas do Senhor, estamos alegres nesta noite, meu irmão, o Senhor tem falado conosco aqui, e o melhor lugar para a gente, irmão, é estar na presença de Deus, né? Fala comigo, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, Mateus, capítulo 7, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim, Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, acelerando-lhe ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios, e assombrava o vento, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não cumpre, comparado ele ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assombrava o vento, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Irmãos, nós temos aqui, dois alicerces, a nossa vida, irmãos, é uma construção, mas muitos têm construídos com a casa sobre a areia, a palavra de Deus é quem está falando para a crente, irmãos, né? Porque todos dois, eu ouvi uma palavra, mas ele ouviu e praticou, e o outro ouviu e não praticou, que nós possamos estar firmados na palavra do Senhor, irmãos. Porque pode vir vento, dificuldade, pode vir as lutas, mas se nós estivermos construindo a nossa casa sobre a rocha, nós vamos ser mais do que vencedor, porque o Senhor está conosco. Então, construa a sua casa na rocha, porque a maior construção é estar dedicada no Senhor Jesus. Irmãos, mas como é construir a casa na rocha? Irmãos, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de consagração a Deus, é ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Que nós possamos estar construindo a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Quando estão dentro da casa de Deus, mas estão construindo a sua casa na areia, o tsunami é um alicerce, não é bom, não planejou, mas planeja bem, o alicerce, o fundamento da sua vida, para que você possa ser o vencedor na presença do Senhor. Construa a sua casa na rocha que é Jesus Cristo. Esta pequena palavra que dê para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado. Obrigado.